Jogos para Xbox e Playstation é na .play. Use meu código que tá aqui na descrição e ganha ainda mais desconto. E aí pessoal, tranquilos? Aqui é o Mandíbula, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai tá testando aqui a beta do Tom Clancy's The Divison, galera. A versão beta do jogo, né? Meio que uma demo. Então bora lá. Bom, agora é a hora que a gente vai construir o nosso personagem aqui. Aí. Vou colocar esse exome. Cara, o Maifei, velho. Olha isso. Olha essa barba, meu Deus. Nossa, é um Maifei do que o outro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Feio de Maifei com força. Feio de pra caralho. Ei! Acorda, meu jovem. Vem de volta! Eu preciso de você! Oh! Aí acho uma ideia de barba. Nossa, a moça tá toda machucada, olha isso! Olha só! É, tá bem... Tá até bonito, galera. O gráfico tá até bonito. Por ser beta, né? Então vamos esperar uma coisa melhor aí, um resultado final do jogo. Porque beta é beta, galera. Não é o jogo ainda. Pronto. Porque de acordo com o que a gente tem visto nas duas últimas E3, foi que esse jogo aqui, Dead Vison, teria um gráfico monstruoso que eles apresentaram lá. Meu Deus! Mas ia ser um puta jogo. Vamos ver aqui agora. E se tiver ruim eu vou falar? Se for bom eu vou falar? Entendeu? Eu vou criticar sim. Claramente que são críticas construtivas, né? Mas vamos lá conferir aqui. Boa noite! Fee está pronta para o Cine 5 amanhã. Esse Taka está saindo! Ninguém está saindo! Estamos levando essa cidade. Pegue qualquer equipa que você precisa. Eu vou acompanhar com você. Boa sorte lá fora! Vocês vão conseguir! Bora, Hayashi! Aí! Começou! Vamos só dar uma mexida nessa sensibilidade aqui. Pronto! Pronto! Dei uma mexidinha que ficou melhor. Eu gosto de jogar ele na sensibilidade máxima. Porque aqui nós é hardcore. Só jovens. Bora lá então! Tá... Tá bonito! E aí senhor! Beleza? Tô sossegado? Como é que estão as medidas aí? Como aqui? Você vai fazer uma metanfetamina? Você tá com essa roupinha aí? Amarelo, luvinho azul. Tô manjando, jovem. Vou indicar aqui. Entrando aqui em uma instalação. De boa. Oh, o cara tá agarrado ali na meta. Que eu tô... Eu tô sabendo. Esconde aí. Eita, senhor. Tem esses outros sprayers aqui. Onde eu tenho que ir, hein? Eu quero dar tiros. Olha os tiros. O que corre nisso? Beleza. Ainda bem que a jogabilidade é bastante parecida com... Com... Jogos de FPS. Que fica até melhor. A galera costuma fazer. Fica inventando moda em jogo. Fica... Faz uma jogabilidade pra um tipo de jogo pra outro. Não. Inventa uma jogabilidade padrão. Acho que as empresas tinham que fazer isso. Não é porque eu gosto de Call of Duty eu jogo muito. Mas eu acho que deviam estabelecer uma jogabilidade padrão no estilo de Call of Duty, galera. E querendo ou não, é um dos jogos mais jogados no mundo. Então deveria estabelecer esse tipo de padrão. Porque a galera quando for jogar não tem tanta dificuldade. Pra poder... Pegar o ritmo do jogo, né? Senhor! Vê se a mira tá... Não, a mira... Acho que... Não, tá boa. Esse tem que tá muito longe. Que isso? Pegar o fuzilzão aqui. Não quero saber, não. Senhor, o que você tá fazendo na hora dessas na rua? Quem deixou? Vagabundo. Vambora. Fuzilzinho. De assalto. Ai, caralho. Esses caras são no meu time ou não? Não, não são. Ai, caralho. O JTF ouvindo isso? Por favor, responde. Você está usando o sinal. E agora, por favor, por favor, por favor. Que recoil é esse? Não é uma luta. Carrega, senhor. Vamos ver aí. Aqui, eu tenho que se enlaquecer. Nossa! Recoil é muito monstro. Olha quem tá aqui. Senhor Snake. E aí, seu Snake Sossegado De boa Vambora, onde nós temos que ir? Senhor, sai fora Sai fora, senhor Que isso? Mata esse vagabundo Onde eu tenho que ir? Não diz onde eu tenho que ir Vambora Será que diz? Ai, carai Olha o senhor ali Nossa senhora, o recoil é muito monstro O recoil é monstruoso Kit médico De boa Será que essa arma aqui é melhor? Ah, bem melhor Agora a gente tem que ir Beleza, é pra lá Pode deitar a equipe Tá aqui o Snake Vambora, Snake Vambora lá O que é isso? Tá com o Bursite? Ih, tia Nossa, o cara é muito devagar Nossa Corre, meu filho Tem um dia inteiro, não Corre Nós temos que ir Vamos ver Agora é proteger a base de operação Ah, carai Hum, pega a cover Pega a cover, maldito Eita, carai Opa Gostei Enrolamento, galera Aí, ó Opa, opa, opa Senhor Morre Toma crítico aí, ó Ai, ai, ai Vamos morrer Não posso morrer Não quero morrer Não quero passar essa vergonha Que isso? Vai, filho Vai, filho Vai, filho Dá um rolaminha até aí do Gears Sim Gostamos é assim Toma, senhor Vagabundo Sai, senhor Que isso? Beleza Olha os desrolamentos aqui, ó Desrolamentos ninjas Beleza Snake tá dando uma força aqui pra gente, galera Bom, que estranho, véi Pula com B Hum, vamos ver Indicato Vai, filho Vigiliza o processo Mais rapidinho Por favor O que que tem aqui? Não sei o que que tem aqui, não De cá, de cá, de cá, de cá Creation Station Quer dizer, Crafting Station O que que tem pra gente criar aqui? Senhor Eu quero Eu preciso de uma tocha Preciso também De que mais Eu quero uma carne de porco Ah, tem que pegar isso aqui tudo mesmo, é sério? Ela tem que pegar tudo Meu Deus Ali aqui é o mercadão Mercadão, né Se quiser comprar um peixe Se quiser comprar uma carne Se você quiser comprar Tem ali Pegue isso aí, meu filho Desiliza Tudo deu uma bugada Mais monstro Beleza Fiz outros hacks ali O que que tem? Mais alguma coisa pra cá? Não tem Falta só aquele outro Que tá ali embaixo Vai, figeliza Vamos ver Acelera isso aí Não precisa de conta, não Cadê o outro PC? Outro notebook Tá aqui, ó Beleza Agora Onde tem aqui? Lá fora Vambora Eu vou passar disso aqui Eita É a moça Eita A moça aí, ó Eita Boa notícia Eu não vou poder sair Não com meus perigos Como assim Que isso? Nem peito tem Meu Deus Cadê o peito Eu meia, meu Deus Eu treinei por um cenário Como assim Eu fiz isso Isso não funcionou Eu estou atingida Eu vou pular aqui Eu vou pular aqui, galera Porque o que eu quero mostrar pra vocês aqui É o jogo em si CGI Live action Esse tipo de Não quero Não quero ficar mostrando isso Quero mostrar a ação do jogo Para vocês Vai, filho Corre Beleza Onde a gente tem que ir Lá fora Nossa Como é que eu fiz Cometi essa burrice ali Caralho Vamos aqui Para cobrir seu sangue Depois Vamos escutar O pessoal médica Quando você recorre Eles Não Eu não sei se aqui Precisava usar máscara Senhor Morra Maldito Eita Eu Toma crítica Eita Red chuta Eita Eita O que foi isso? Você me envolveu para o sistema espiritual? Eu poderia encontrar as notificações. Vamos! Vamos! O que mais tem para cá? Eu achei que era uma armadilha ali. Eu achei que ia morrer. Tem alguém aqui? Não, acho que não. Opa! Opa! O servidor aqui, ó. Não, não quero pegar a cover. Pega a cover não, Hayashi. Mala. Vamos no elevador lá. Elevador? Da onde que eu tirei o elevador? Meu Deus! Parece que tem pessoas lá, no restaurante. Tem muitos desses caras. Se você tem o seu cover, você deve ser capaz de pegar eles sem fazer você mesmo um objetivo. A textura... A textura... A textura... A textura tá bem... É... Meia boca, né? Eu falei com vocês. É beta. Versão beta. É caralho. Morra! 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 Morra, senhor! ишь? Não tem vários agora. Muito bem, bem agora. Não, não levei a lérie. Everäl vai te salvar agora. É apenas uma. Vair um pistol. Se você tiver um countryman? Justiça esse hype. A idade! Verão quem foi grau! musicians. 套ismo! Ai, por que que subiu, meu filho? Faz estranho desse comigo, não. Pelo amor de Deus. O cara aqui. Uh, homem bomba. Pega o negócio, filho. Aí, ó. Ai, caralho. Não, meu... Nossa senhora, tá da hora. Acho que eu acostumei com GTA, não sei o que que é que eu tô arrumando aqui. Senhor. Ah, é bosta. Comissão. Merda. Os caras tão jogando altas fumaça no inimigo ali. E o kit médico, acho que tem só mais um. Merda. É de shot, ó. Mourinho. O hospital é detectado. Não, velho. Cadê a pistolinha? Eu quero... Ai, caralho. Merda. Não, mas que saco. Hum, sai, filho. Faz o rolamento aí, ó. O rolamento dos irmãos. Kit médico, beleza, tranquilo. Quatro headshot. Bom, galera. O que que me incomodou aqui um pouco até agora? É... Eu achei que o recoil das armas tá muito alto. É... O que mais também? Aí, tem um cara ali, ó. Bosta. Vai, filho. Você não foi lá pra lá por quê? O sistema de... De recover também tá legal. Parece que dá pra passar aqui tudo em stealth, galera. Eu não tenho certeza. Só espera aquele maluco ali. Minha arma não tem silenciador, então não dá pra passar de boa. Vamos de boa aqui. Vamos tentar ir no stealth aqui. É... E outra crítica também, galera. É... Essa mira tá bem bugada, né? Às vezes pode ser costume também, meu, da parte de... De ficar agarrado só no COD. Vamos roubar pra Noel. Sai, sai, você. Vem, maldito. Vamos aí, ó. Deixou a teneira, velho. Eu não posso mover ele. Ok. O cara tomou 15. 15 tiros. A cabeça não morreu. O segredo aqui é você dar toquinho. Ele fica, tipo, dando uns bursts. Que isso, velho? O cara aqui... O cara aqui... Vagabundo? Ah, bosta. Sempre assim. Munição, que é bom. Pente muito curto. Recover aí, meu filho. Você vai morrer, carmissa. Morre, morre. Morre, morre. Não, não. Aperte o meu ponto de vista. Não precisa ter esse monte de pontos ali. Acho que só o pontinho do meio já estava de bom tamanho mesmo. Isso aqui confunde bastante a cabeça da gente. É isso aqui que eu estava querendo criticar, mas não estava sabendo dizer as palavras certas. Mas o jogo em si tem uma proposta bacana. Acho que... Para ser um jogo de terceira pessoa. Está atirando em quem, senhor? Estou aqui. Vagabundo. Maldito. Sai daí. Headshot nasceu também. Ai, caralho. Segura aí. Segura aí que é seu. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Vagabundo. Vagabundo. Como é que bate isso aqui? Ah, maravilha. A munição do fuzil acabou. Não vai sobreviver. Vagabundo. Vagabundo. Para de atirar nos reféns aí, senhor. Para com isso. Somente ensinou bons modos não. Não atirar nas pessoas. Bons modos só. Ué. Isso é louca cheira. A gente está dando um tempo bacana aí, igual eu disse para vocês, essa aqui é a versão beta. O que a Ubisoft mostrou nas duas últimas E3, foi que o gráfico do The Device não seria excepcional, seria uma coisa de louco, mas aqui na beta não está lá isso tudo não, eu espero, eu espero mesmo do fundo do coração. O que aconteceu com o The Device, o que aconteceu com o Watch Dogs galera, muita gente gostou, eu sei, mas o que aconteceu com o Watch Dogs, foi que, foi a mesma coisa, eles criaram o mesmo hype para o jogo, criou o mesmo hype para ele, e chegou no lançamento do jogo mesmo, o jogo estava com um puta downgrade, entendeu, estava bugado, muito bugado. Então isso aí, sei lá galera, eu achei uma falta de respeito com quem acreditou tanto no jogo. Então tomara mesmo, tomara que nessa beta aqui eles vejam os bugs aí, os bugs que estão acontecendo aí frequentemente, e não solte o jogo com bugs, porque isso queima o jogo, queima muito. Vocês lembram do Assassin's Creed Unity, como que foi? A galera queimou o jogo, tinha muito bug, era muito bug mesmo, era monstro. Então, depois teve que lançar uma atualização aí, se não me engano foi de 10 GB eu acho, então é isso que eu acho galera, então vamos torcer né, vamos ver se a Ubisoft fez um trabalho legal mesmo. Tomara que essa que realmente seja uma versão beta mesmo, de verdade, e não quase o jogo pronto, que eles entregue uma coisa bem legal aí, para todo mundo que está ansioso com o jogo. Bom galera, então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da beta, o que vocês estão achando. E respeito também da minha opinião, se vocês concordam, discordam, então até o próximo vídeo, valeu, falou e um abraço galera.